Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. O vigilante da vigésima gerência regional de educação foi baleado com um tiro na cabeça da manhã desta quarta-feira. A vítima identificada como José Sérvulo Gomes e Silva, de 31 anos, foi encaminhada em estado grave ao Hospital de Urgências de Teresina, HUT. A princípio foi ventilado que os bandidos queriam roubar a arma do vigilante, mas o revólver ficou no local do crime. O vigilante estava na recepção da regional quando foi surpreendido. Foi tudo muito rápido. Olha, marcas da violência aqui no chão. Observe. Aqui também, olha, durante todo esse trajeto aqui, a gente observa o vigilante foi socorrido e a gente vê marcas de sangue aqui na regional. Onde ele estava trabalhando na manhã de hoje. Tenente, o que a polícia militar já tem? O senhor com sua guarnição chegou primeiro aqui. Pessoas ouviram pelo menos três disparos, né? Perfeitamente. Nós chegamos aqui, a vítima já tinha sido conduzida ao HUT e imediatamente nós isolamos a arma. Já já visto que tem vestido de sangue, a arma da vítima se encontra ainda no local e fizemos a solicitação da perícia técnica para fazer, então, a perícia e estamos aguardando até o momento essa perícia técnica e científica da Polícia Civil. Pessoas que trabalham aqui, pessoas que estavam passando, acabaram comentando, claro que é extraoficial, de que um veículo parou exatamente aqui, dois homens desceram, a história de que um já saiu correndo, inclusive a sandália ficou para trás. Perfeitamente. Foi o que nos disseram. Parou um carro aqui, um polo prata, sedã, e aí desceram dois elementos desse carro e imediatamente alvejaram a vítima, né? E logo em seguida o carro saiu em deslocamento e um dos acusados saíram, que chegou até cair aqui no calçamento e logo em seguida pegou o carro e foram embora. A princípio foi ventilado também que eles queriam roubar a arma do vigilante, o que não aconteceu, ou seja, a arma continua aí, depois que ele foi baleado, não levaram arma, coisa nenhuma. Isso, a arma não foi levada, então aí só a Polícia Civil é que vai esclarecer qual foi a intenção e que tipo de crime foi cometido. Tá certo, obrigado ao tenente de nascimento do oitavo batalhão aqui do Diceu, portanto, olha aqui, a regional funciona aqui próximo ao campo do Almeidão, como é conhecido no bairro de Seu Arco Verde, vigilante estava, como disse, exatamente ali, quando eles entraram aqui, aqui funcionar regional, e eles saíram correndo, gente. Um dos atiradores, um dos envolvidos nesse episódio que a polícia está levantando, é claro que a Polícia Civil toma conta do caso, a oitava delegacia, como disse, acabou deixando para trás, olha, uma sandália, olha aqui, olha, o chinelo, né, o sandália, como queiram, de um dos acusados de terem disparado contra o vigilante da Sete Segue, que está internado no HUT. A gente observa uma outra viatura da Polícia Militar chegando ao local, policiamento ostensivo já foi feito, agora o caso está com a oitava delegacia aqui do bairro de Seu Arco Verde, zona sudeste da capital. Tchau.